Sabia que os condomínios podem não ser sujeitos passivos de IVA? Os condomínios de imóveis para habitação e de imóveis para habitação onde existem frações autónomas onde são exercidas atividades económicas, não exercendo os próprios qualquer atividade económica, não são considerados sujeitos passivos de IVA. Como tal, pelas cotas que cobram aos condomínios para fazer face aos encargos comuns, não são obrigados a emitir faturas na forma legal.